Olá Fabiana, olá queridos telespectadores, toda a população de Araguaína e região. Hoje eu vou falar sobre poros. É um probleminha muito comum e que incomoda muitas pessoas, principalmente em regiões quentes, como Araguaína, ou Tocantins, ou o norte do Brasil. Por as pessoas apresentarem mais suor. Os poros são aqueles furinhos que vão ficando abertos com o tempo, principalmente nas maçãs do rosto. Qual é o tratamento necessário para isso? Fazer limpeza de pele 3 vezes ao dia com sabonetes líquidos e sabonetes próprios para a sua pele. Se a sua pele é sensível, oleosa, seca ou alérgica, existem sabonetes para cada finalidade. Lave o rosto 3 vezes ao dia, deixe o sabonete fazer efeito por 30 segundos e na sequência vem o segredo. Adstringente. Use um produto chamado adstringente ou tônico adstringente, que se compra em farmácias normais. Esse produto aplica-se na pele após a limpeza sem enxago. Passe o protetor por cima, pronto. Com o passar de algumas semanas você está livre desse problema, ou pelo menos vai reduzir bastante.